Olá lindos e lindas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar de uma quest que eu recomendo você fazer imediatamente assim que ela sair. Porque ela vai te dar muitas recompensas e vai te auxiliar muito conforme você explora, tá? Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve aí no canal e vamos falar desta quest. Bem, a quest em questão é uma quest que ela aparece como principal, mas depois ela vira uma quest secundária. E fica lá embaixo na sua lista de quest, o que pode muitos deixarem pra fazer depois. Até porque ela é um pouco chata, entretanto com a nossa ajuda aqui ela vai ficar tranquilinha e de buenas pra você fazer, relaxa. Essa quest ela vai aparecer conforme você progride na história, é um pouco depois que você pega a vassoura e você vai fazendo as quest principais. Ela vai aparecer como quest principal, né? Tem um momento do jogo que ele te dá mais de uma quest principal ali. E uma dessas quests se chama O Lamento Lunar do Zelador. E como vocês estão vendo, eles vão desbloquear a recompensa aqui do Alohomora, que simplesmente serve pra abrir fechaduras. Entretanto, né? Existem três níveis de Alohomora. E a gente vai pegar logo os três de uma vez, porque você vai encontrar muitas portas no nível 2 também e no nível 3, muito mais no nível 2. E muitos dela, lá em Rocks Media ou qualquer mapa futuro que você vá, você vai encontrar bons itens. Eu encontrei diversos itens lendários só explorando ali rapidamente. Então, vale muito a pena você fazer logo no começo essas quests e liberar os três Alohomora. Porque conforme você vai avançando, andando, explorando, eventualmente você vai aparecer ali pra vocês fechaduras. E você já vai ter elas desbloqueadas, você não vai precisar pensar, depois eu volto. Você já pega um item brabo naquele momento. Então, assim que aparecer essa quest do Lamento do Zelador, você já ativa, faz ela, né? A primeira parte da quest, o Senhor Moon, que é o Zelador ali, vai te explicar que ele tem medo dos semi-invisos e tal. E as pessoas criaram uma estátua de semi-invisos com o símbolo da Lua, que é relacionado ao nome dele, Moon, né? E ele te ensina a pegar essas estátuas que só funcionam à noite. Então, você só pode coletar essas estátuas se tiver de noite. E aí, nessa primeira missão, você tem que se esgueirar pelo dormitório ali e pegar duas estátuas pra ele. Ele vai te ensinar, o primeiro truque é Alohomora, isso vai te permitir abrir trancas de nível 1. Porém, a gente ainda quer abrir trancas de nível 2 e nível 3, né? Pra isso, a gente vai ter que coletar nove estátuas de semi-inviso para desbloquear o nível 2 e três estátuas de semi-inviso para desbloquear o nível 3. Você pode passar o tempo do jogo, caso esteja de dia, pra você procurar as estátuas. É só você abrir o mapa e apertar o R3, né? Apertar o analógico, afundar ele, e você vai poder passar o tempo pra noite. E aí, você já vai caçando os semi-invisos. Mas eu vou falar exatamente a localização de cada um, pra você desbloquear logo os três Alohomora. Vamos primeiro pra localizações em Hogwarts, que não existem trancas de nível alto. Depois, a gente vai voltar aqui, porque existem trancas de nível 2, que tem alguns semi-invisos. Mas pra isso, a gente precisa liberar primeiro o Alohomora 2. O primeiro que você vai encontrar fica na ala de astronomia, na sala do Fig. Entrando exatamente na sala do Professor Fig, logo atrás dele, tem um semi-inviso pra você pegar. Na Torre do Sino, na saída norte de Hogwarts, né? Você vai viajar pra esse ponto, você vai retornar, ao invés de você ir pra frente. E você voltando e virando à esquerda, vai ter uma porta fechada. Basta você usar o Alohomora nível 1. E logo ali atrás, vai ter mais um semi-inviso pra você pegar. Na biblioteca, dentro do anexo da biblioteca, tem aquela área secreta, que você entra numa missão, né? E você desbloqueia esta área aí, logo no começo do jogo. E lá embaixo mesmo, tem uma estátua do semi-inviso pra você pegar. No anexo da biblioteca também, na sala de adivinhações, você vai entrar justamente lá na sala de adivinhações. Na mesa da professora, vai ter uma estátua de semi-inviso, bem na sua cara. No salão principal, né? Que é o salão ali das festas e das comidas. Vai ter uma porta trancada ali naquele salão. E é exatamente aquela porta. O Alohomora nível 1, acesse ali, que vai ter um semi-inviso lá dentro. Agora, vamos para a Hogsmeade, onde tem bastante semi-inviso também. A primeira fica logo ali na loja de roupas, né? Bem na cara ali, basta você usar o revelio de noite, que ele vai aparecer pra você dentro da loja de roupas. No Cabeça de Javali, também, atrás do balcão, existe outro semi-inviso que você pode pegar. Tem a loja Ninhadas e Bicadas. Você vai pra casa oposta ali, né? Na frente, do lado ali, do Ninhadas e Bicadas. E você acessa aquela casa, que você também vai encontrar um semi-inviso. E, em último, em Hogwarts, basta você viajar pro pátio da Torre do Relógio. E você seguindo esse caminho aí, você vai encontrar os banheiros. Tem um banheiro que tá aberto e outro que vai estar fechado. Basta você entrar nesse que está fechado, Zona Alohomora, que você vai encontrar um semi-inviso ali dentro. Então, pegamos nove semi-invisos aqui. Basta você retornar lá pro Senhor Moon, na quest, que ele vai te desbloquear o Alohomora nível 2, tá? O nível 2, ele já desbloqueia muita coisa. Você já acha muito item lendário. Mas, se você voltar em Hogsmeade, tem várias trancas de nível 2. Vários locais em Hogwarts com trancas nível 2. Entretanto, se você já quiser pegar a nível 3, caso você se depare com uma que provavelmente vão ter recompensas melhores ainda. Já vamos pegar mais 13 aqui. Também não é muito difícil, não. Viajamos para a Torre de Defesa contra a Arte das Trevas. Lá na parte de baixo mesmo, onde tem tipo duas gárgulas na porta, tem uma trancas nível 2 ali. Agora você já tem Alohomora nível 2. Então, acesse ali utilizando e ache mais uma estátua do semi-inviso. Agora você vai viajar para a Pátio da Torre do Sino. Vale lembrar que esse aqui é um caminho um pouco mais longo. Então, observe o caminho aí que eu estou fazendo. Basicamente, a gente vai para a sala de estudo dos trouxas. E nesta sala ali, né? Você ir progredindo, avançando. Conforme você vai usando o revelio, você vai encontrar o símbolo do semi-inviso. Ele fica por trás de uma porta bloqueada também. Então, você pode acessar e pegar mais um para a conta. Na Torre do Sino também tem a Sala de Criaturas. Que logo que você viaja, em frente, vai ter uma porta que você pode destrancar e entrar. E lá dentro vai ter mais um bichito maravilhoso pra você. Viaje para o anexo da biblioteca e vá para a Sala de Poções. Siga em frente o caminho. Vire à esquerda, onde você vai descer uma escadaria ali giratória. E você vai até o final, onde vai ter um armário. Entrando na porta à esquerda, vai ter um corredor de retratos. E logo ali à frente, vai ter uma porta bloqueada com um nível 2. Desbloquei pra pegar outra estatueta. Agora voltemos a Hogsmeade, onde também temos algumas estátuas pra pegar. Primeiro vamos pra loja Tomos e Pergaminhos em Hogsmeade. Onde atrás dela, atrás ali do cara que vende, do balcão, vai ter o quarto dele. E lá dentro do quarto dele vai ter uma estátua de semi-inviso pra pegar. Em Hogsmeade também, numa casa ao lado da loja de Pippin Poções. Se você usar o Revelo ali perto, você vai encontrar também mais um semi-inviso. Agora lá no norte do mapa, a gente vai ter a área de Pitchupon Ford. Nesta área, você vai pra esse ponto aí de Fast Travel, né? E logo de frente ali vai ter uma casa com tipo uma charrete dentro, bem iluminada. Entra nela, que lá no segundo andar vai ter outro semi-inviso. Agora, próximo trecho do mapa é Alto Hogsmeade. Chegando ali, você andando na rua principal, você vai encontrar uma casa que tem tipo uma luzinha em cima. E que ela está trancada. E aí, né? Só entrar, sucesso, pega o semi-inviso ali. Cuidado pra não beber o suquinho sem querer da mesa. Não acontece nada, mas é isso. Agora vamos para o mapa de Aranshar. É um local com poucas casas. E a casa que está trancada com tipo uma charretezinha do lado é a casa que vai ter o semi-inviso. Então é só entrar lá e pegar. Indo pra baixo Hogsfield. Logo de cara ali tem uma casa com jardizinho. É nela ali que vai estar. Entra e pega o semi-inviso. Agora vamos um pouquinho pra longe, né? Vamos para Brock Burrow. E lembrando que se você não desbloqueou essas áreas, é só voar até lá tranquilamente, tá? Em Brock Burrow, quando você passar o ponto de Fast Travel ali, você vai voltar. Você vai encontrar um vendedor de poções ali. Você vai virar meio que à direita, onde vai ter uma casa com semi-inviso. Vale lembrar que se você não quiser olhar o caminho certinho, basta você ir nesses mapas e usar o revelio. Que muito possivelmente, ali à noite, você vai encontrar com uma certa facilidade. Agora vamos para Kimbridge. E ali, né? No ponto de Fast Travel, a primeira porta à direita. Vai ter até uma pessoazinha sentada ali. É a casa que você quer entrar pra pegar o semi-inviso. E o último ponto fora do local é Feldcroft. Lá você vai pra casa, que está exatamente o oposto do ponto de Fast Travel, onde vai ter outro semi-inviso. E é isso daí. Pegou os 13 semi-inviso, volta pra falar com o Senhor Moon. E assim você vai receber o Alohomora nível 3. E agora não existe porta que você não abra neste jogo. Nível 1, nível 2, nível 3, você pode entrar. E sempre tem boas recompensas. Itens lendários durante a busca pelos próprios semi-invisos, por exemplo. Nas casas que tem semi-invisos, também tem baús. Você encontra itens bem interessantes. Então, vale muito a pena você fazer logo que desbloquear. Porque aí você fica livre. E qualquer momento do jogo que você já se deparar com uma tranca, você já vai ter o poder para abri-la. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um popô. Até a próxima. E tchau.